Sejam bem-vindos ao canal RMP Turas e Efeitos Estamos aqui pessoal com essa parede que está toda no tijolo E se você quer aprender a não deixar a sua parede ficar podre Igual que está esses tijolos aqui Aqui tanta água que vai pegando ele começa a esfarelar Está vendo aqui? Isso aqui é porque vai molhando, vai pegando chuva, sol Então não aguenta pessoal Quer resolver? Então eu vou te mostrar aqui o que a gente vai fazer Vou fazer aqui um reboco aqui que vai ficar protegido E ainda vai ficar com a fachada grafiada Você já viu com argamassa? Então bora aqui Estou aqui com a minha argamassa E o primeiro passo para usar na área interna Você vai usar argamassa C1 Para usar na área externa você vai usar argamassa C2 Desculpe porque é o tipo de barulho, estamos em uma área externa Então outro aqui Vou usar o Chapisquinho Flex Esse produto aqui é da Dry Leves Ele é um aditivo, um promotor de aderência Ele dá flexibilidade para argamassa e chapisco Ele vai evitar o surgimento de trincas e fissuras Use esse produto aqui galera Ele é para uso interno e uso externo Ele dá uma excelente aderência Como sempre a Dry Leves sempre trazendo produtos top Então a gente vai deixar o link desse site da loja Na descrição do vídeo Você vai encontrar esse produto aqui no site www.scutoveio.com Então eu vou pôr ele aqui na minha argamassa Olha aqui, vou pôr aqui Tá bom? A quantidade aqui E já vou fazer aqui a preparação da minha argamassa Tá bom? Para a gente poder fazer ali a aplicação Vou mexer bem aqui Tá bom? Até chegar no ponto Isso aqui pessoal É muito fácil você preparar a argamassa Tá bom? Ó, aqui A cor dura um pouquinho Você vai lá Bota mais um pouquinho de água Ó, vai botando água aos poucos Para não ficar mole demais Tá bom? Para ficar uma consistência boa E você Prodeita fazendo aí a aplicação Ó E ó Começando com um pedacinho de Madeira mesmo aí, tá? E se você tiver uma máquina E uma furadeira para bater Fica melhor ainda Então eu vou preparar aqui E já já vamos para mostrar para vocês Para o vídeo não ficar muito longo E pessoal A massa já está pronta, ó E eu já dei uma adiantada aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Aqui a gente vai aplicando, ó Para a desempenadeira Olha aí, ó Vai aplicando para tampar bem os tijulos, tá? E a gente vai dar Essa primeira aplicação aqui Pessoal, observe bem Não pule o vídeo, tá? Para vocês poderem entender A gente vai dar essa primeira aplicação aqui, ó Esperando secar um pouco Para poder vir Com grafiado Já já eu mostro para vocês E é caseiro, tá? Que a gente vai fazer aqui E depois de estar assim, ó A gente esperou secar aqui, tá? Esperei aqui Como aqui está no sol Não esperei bastante Esperei aqui uns 20 minutos só, tá? E aí já secou rápido assim Mas se você puder esperar secar De um dia para o outro Melhor vai ficar ainda, galera Tá bom? Pode deixar isso aqui secado De um dia para o outro Essa parte aí Que você aplicou A primeira etapa Agora aqui, ó Ó Como eu consegui Essas pedrinhas aqui, pessoal Eu tenho areia grossa Aqui em casa E aí eu pego uma peneira Vou e peneiro a areia Como é areia grossa, tá? E aí fica esses pedricos aqui, ó E é eles que a gente vai usar Para a gente fazer O nosso grafiado caseiro Se você não tiver esses pedricos aqui Você pode usar a granitina também, tá? Mas Como eu falei para vocês Que é algo caseiro E é algo que vai ficar barato Então eu usei o que eu tenho em casa Eu usei a minha areia ali E já consegui esses pedrinhas Aqui é o seguinte, pessoal Ó É... Como que vocês vão fazer? Para cada saco de argamassa Você vai pôr 2kg Dessa pedrinha aqui 2kg, tá? Você pode pôr para cada saco de argamassa Aí como aqui não tem... Aqui eu estou só com meio quilo Porque aqui Não tem um saco de argamassa mais, né? Então aqui, ó Tem pouca argamassa E eu vou pôr um pouquinho aqui, ó Porque se eu pôr muito, né? Vai Atrapalhar o meu peito, tá? Então eu vou pôr um pouquinho aqui E se necessário Pôr para mim, pôr mais Então eu vou pôr mais E aí eu vou misturar bem, ó Vou pôr aqui E vou mexer bem, ó Isso mesmo Ó Misturar aqui Com a minha espátula mesmo Vou pôr mais um pouco Ó Galera Vai ficar show de bola aqui A nossa... Nossa dica caseira Mais um pouco Ó Encher bem Ó Então agora está pronto aqui Vou fazer a aplicação aqui, galera Olha Lembrando que você não pode pôr muita Pedra, tá? Porque se você pôr muita pedra Não vai dar ruim Põe um pouco Aqui, ó É aplicar, tá bom? Aplicar aqui Pode deixar aí a camada Meia grossinha assim Igual está aí De 3mm Entre aí, 2mm, tá? Ó Não dá muito trabalho não, galera Ó Ó Cara, depois de tudo aplicado Vai ficar assim, tá? Aí você vai usar Uma desempenadeira Dessa aqui Essa aqui é própria Para grafiado, tá? Caseiro Isso mesmo Aí você vai usar ela Essa aqui é usada Para fazer grafiado Essa desempenadeira Você deve ter visto Chega lá no material de construção Fala Não, eu quero uma desempenadeira Para fazer grafiado Então eles vão te recomendar essa Tá? Aí aqui, ó Eu vou molhar ela, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó E vão fazendo isso aqui, ó Ó Aí as pedrinhas já vão riscando, ó Tá vendo aí, ó Vem de cima para baixo, ó Ó Ó E aí quanto mais você vai pressionando Mais ela vai criando, tá, pessoal? Você vem fazendo Como eu fiz aqui mostrando para vocês Vai molhando e vem Passando, ó Ó Ela já vem fazendo o risco já, tá? Ó Eu venho fazendo aqui novamente Ó Então eu vou fazendo isso aqui, pessoal Na parede todinha E já já vamos com o final Para mostrar para vocês aqui, tá bom? Lembrando que você pode usar A argamassa pigmentada Para fazer também Se você quiser pigmentar Pode pigmentar Com pigmento em pó Pode usar aí A cor que você preferir Você pode estar pintando aí também Tá? Esse aí foi o efeito Aqui onde já está meio branco aqui Ele já está secando, tá? Então porque seca muito rápido Que é igual eu falei para vocês Aqui a parede está no sol, né? A parede está muito quente Então ela vai secar muito rápido E está aí, galera É uma parede que estava aí no tijolo, tá? A gente fez aqui esse efeito grafiado Caseiro, tá? Fica muito econômico Porque se você fosse fazer E para ter que fazer aqui Você ia ter que rebocar Você ia ter que comprar o grafiado Então Mais caro E se a minha parede estiver rebocada Eu consigo fazer? Consegue também A parede rebocada Você vai conseguir fazer também Aí você só vai misturar a argamassa E já fazer a aplicação, né? Com a brita Que eu vou mostrar para vocês E já vem riscando Olha aí Valeu Não se esquece de compartilhar o vídeo Com o vizinho Com o amigo E não se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Valeu